Quando a gente faz o test-drive de um carro, que nos surpreende em alguns aspectos, é interessante a gente falar com você bem rapidinho. Eu estou voltando de Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, a bordo de um Nissan Versa. A gente está com uma estrada bastante cheia, tem um caminhão aqui na minha frente há um bom tempo, e eu estou andando na média de 80 a 90 km por hora. É normal, em algumas estradas esse é o limite de velocidade. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse carro, nesse trecho que a gente está fazendo, é a sua economia de combustível. Esse aqui é um motor 1.6, de 111 cv, 15,1 kg de torque, equipado com câmbio CVT. Vou mostrar aqui no painel para não falar que é balela. Ele está fazendo uma média, nesse trecho aqui, de 20.6 km com 1 litro de gasolina. Gente, é uma economia bastante considerável. Esse carro concorre principalmente com o Chevrolet Prisma e com o HB20S. Por que principalmente com esses carros? É claro que a gente tem o Logan, a gente tem o Voyage, outros carros na categoria. O Grand Siena talvez entrasse aqui também. Custa mais ou menos 60 mil reais essa versão, que é a mais top. Mas eu estou falando desses dois porque eles são os líderes de mercado. Mas eu vou mostrar o painel aqui, só para você dar uma olhada. Melhorou ainda, diminuiu um pouquinho o trânsito aqui. A gente está na média de 70, 60, 70. Olha só, só para você dar uma olhadinha aqui. Olha quanto está marcando ali. 21.2 km com 1 litro de gasolina. É claro, a gente está andando nessa velocidade bem no sapatinho aqui. Agora eu vou dar aqui, ultrapassar um caminhão. Mas mesmo assim, mesmo assim, é uma economia bastante considerável. Seria uma economia de carro 1.0. Talvez um Up, TSI, fizesse essa média. Então é uma média muito boa aqui a bordo do novo Nissan Versa. Motor 1.6, a versão top de linha, equipada com câmbio CVT. Tá bom? E olha só, ele tem uma marcha que overdrive, uma tecla na alavanca de câmbio, onde você diminui a rotação. Vou passar aqui de novo. Onde você diminui a rotação do carro. Você vê ali, a gente chega a andar a 100 km por hora, abaixo de 2.000 giros. E isso realmente se transmite em economia de combustível. Central multimídia. Um vídeo rapidinho, eu estou aqui bastante tranquilo e seguro dentro do carro. A gente está com uma velocidade bem baixa. Tá bom? Era só para fazer uma prévia desse teste que a gente vai ver. E o teste completo vai estar no Auto News, no nosso canal automotivo aqui do YouTube e também na nossa programação da TV, tá bom? E a gente, obrigado aí por sua companhia, tá? Estou deixando um abraço para vocês que nos seguem em nossas mídias sociais. Valeu, um abraço do PC. Fui!